E a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, tem nova presidenta. Marta Maria do Amaral Azevedo assume o lugar de Márcio Meira, que foi exonerado a pedido e passa a trabalhar como assessora especial do Ministro da Educação, Aloysio Mercadante. Marta Maria é antropóloga e a primeira mulher a ocupar a presidência da FUNAI.